Eu esperei tanto por este momento Finalmente chegou Vou pedir a tua mão Casa comigo Amor, yeah Casa comigo Amor, yeah Casa comigo Amor, yeah Casa comigo Amorei, eu preparei uma linda festa para pedir em casamento Eu preparei uma linda festa para pedir em casamento Tu és tudo, tudo para mim, baby, tudo Eu daria o mundo, o mundo só por ti, o mundo só por ti, baby Não aceito não, como resposta, baby Aceita, 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 aceita Aceita, 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 aceita Casa comigo Amor, casa comigo Amor, casa comigo Amor, que te amo na tua vida Amor da minha vida Amor da minha vida Que te amo na tua vida Amor da minha vida Amor da minha vida Não aceito não Como resposta Baby Não aceito não Como resposta Baby Aceita, 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 aceita Acerca, aceita, aceita, aceita Casa comigo Amor yeah Casa comigo Amor yeah Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae